Fala aí galera, esse aqui é o Felipe, com mais um vídeo de SkyMod. Eu vou socar a roça aqui no SkyCraft, bora lá. Bom, eu vou com o Kate Russe, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Droga, eu tinha chegado no fixo, assim não faz Bom, Gareth, acho que eu vou te pertencer, eu vou colocar T em terça agora 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 Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Foi bom te conhecer. É, fato. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau.